O trauma do ninja, o parte 2 da assinante fatback e traumas do passado Meu Deus do céu Aham, chega de boar por hoje Meu Deus do céu A risada de psicopata O grito do scratch Meu Deus, tadinho Fala um palavrão Eu acho que o outro ta apaixonado A risada dele Aquele ave azul causou minha ruína É o mesmo choro que o cala... que o pássaro do... Pássaro do... que o peixe né do... 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 Pássaro do... Pássaro do... Pássaro do... Pássaro do...